Bom, o ano de 2023 tem sido um ano atípico, com muitas e intensas chuvas. Franca também teve algumas regiões atingidas, uma delas é essa que você vê aqui na tela do JR23. Aliás, um laudo, uma empresa foi contratada, vai ser contratada na verdade, para fazer um laudo técnico. O Celso Ginder vai atualizar todos os detalhes, né, qual que é o objetivo desse estudo e o que pode ser feito nessa região, né, Kindel? Boa noite. Boa noite, Samuel Sintra, você e toda a nossa audiência, mais uma vez, todos conectados aqui no JR23. Vamos às informações para manter a nossa audiência sempre muito bem informada. É uma região ali da zona leste de Franca e a gente sabe, vem acompanhando aí nos últimos dias, né, essas fortes chuvas. E olha só que interessante, Samuel Sintra, a informação, porque a Prefeitura de Franca iniciou o edital de abertura do processo de tomada dos preços para a contratação da empresa que fará o laudo para a recuperação da área afetada desse bairro, o Jardim Brasilândia, afetado pelas fortes chuvas registradas na cidade no início deste ano. O objetivo desta contratação é a elaboração de um termo de referência para saber as intervenções necessárias para a recuperação e estabilização das áreas, sendo esta empresa também responsável pelo monitoramento. O laudo prévio da Defesa Civil mostrou o risco e trouxe essas providências iniciais de monitorar a área e captar a água, serviços já realizados pela Prefeitura. Através desse estudo, que está sendo contratado, serão apontadas as necessidades de intervenção e o que fazer na área urbana entre as ruas Mariana, Ouro Preto e São João del Rey. Enquanto os trâmites acontecem, as famílias que tiveram suas casas interditadas estão sendo assistidas pela Secretaria de Ação Social. O valor previsto para o laudo é de R$ 200 mil. E o Samuel se entra. Pois é, a gente vai continuar acompanhando essa situação, uma região também que chama a atenção, todos os detalhes e as obras que serão necessárias pelo apontamento desse laudo técnico.